exercício 21.9 duas esferas de plástico pequenas recebem cargas elétricas positivas então vou ter lá duas esferas que são positivas elas estão separadas por uma distância de 15 centímetros então já tem que fazer a transformação desses 15 centímetros aqui né então se a distância de 15 centímetros é a mesma coisa que eu escrever 15 sobre 100 metros que vai ser 15 vezes 10 a menos 2 metros a força repulsiva entre elas possui módulo igual a 0,22 newtons a força de 0,22 newtons quer saber qual a carga de cada esfera no item A se elas cargas fossem iguais então se Q for igual a Q1 for igual a Q2 igual a Q então aqui a gente vai fazer assim é força igual constante vezes Q1 vezes Q2 sobre distância ao quadrado força foi dada que é 0,22 constante eletrostática que é 9 vezes 10 a 9 as cargas são iguais então vou fazer aqui é Q vezes Q sobre a distância ao quadrado então 15 vezes 10 a menos 2 ao quadrado vou isolar vou isolar vou isolar esse Q aqui então vai ficar Q ao quadrado é igual 0,22 vezes esse está dividindo passa multiplicando então vai ficar 15 vezes 10 a menos 2 ao quadrado sobre 9 vezes 10 a 9 então 15 vezes 10 a menos 2 ao quadrado vai dar 225 opa 0,22 vezes 225 vezes 10 a menos 4 10 a menos 2 elevado ao quadrado sobre 9 vezes 10 a 9 e então 8 é 2 elevado ao quadrado fazendo isso e vai dar que quadrado igual a 0 a ân Considering Ford чего voando tirar raus então vai sair é 0,000000 7 review 742 C tous Que seria 7.42 vezes 7.42 não Vou contar os zeros ali primeiro Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 Então vai ficar 0,742 Como estão 6 zeros à esquerda Micro Coulomb No outro caso Uma carga é 4 vezes maior que a outra Então Q1 é igual a 4 vezes Q2 Mesma coisa F igual a K vezes Q1 vezes Q2 Sobre distância ao quadrado Então 0,22 igual a 9 vezes 10 à nona Vezes 4Q Vezes Q Sobre 15 vezes 10 à menos 2 ao quadrado Então aqui vai ficar 4Q vezes Q Vai dar 4Q ao quadrado 0,22 Isso está dividindo, passa multiplicando Então seria 15 vezes 10 à menos 2 ao quadrado Sobre 9 vezes 10 à nona Como eu já tenho esse 4 aqui também Posso jogar ele para cá Então vai ficar Q² é igual a 0,22 0,22 vezes 225 vezes 10 à menos 4 Sobre 4 vezes 9, 36 Vezes 10 à nona Isso aí vai dar um Na divisão e já tirando a raiz Então Q é igual a 0,00000371 coulomb Então Q é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6 Para a esquerda Micro 0,371 micro coulomb Só pensar também no seguinte Se você quadruplicou a carga A força vai ser a metade do que você tinha originalmente E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL